Ahem, nossa Ahem, droga Oi gente, bem-vindos aqui a mais um unboxing Pop Vídeos Pop Vídeos Não é tão unboxing, tá mais pra um vídeo a mostra Porque eu já abri Mentira, o único que eu abri foi da Dark Side Esse outro aqui eu só abri o envelope Ainda não olhei direito Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês dois livros que chegaram aqui Claro que eu já abri aqui pra ficar mais fácil pra mim Menina Má Ele tem um filme, né? Eu ainda não assisti o filme, eu tentei procurar pra baixar Mas eu não consegui achar Essa edição é capa dura Eu não sabia que era capa dura Eu achei muito bonita, bem colorida Eu li a sinopse do livro e achei bem interessante Vou mostrar pra vocês como que é aqui dentro Muito legal Uma diagramação boa Como sempre, a Dark Side sempre faz umas edições bem criativas, né? Muito legais E pelo que eu li da sinopse Eu acho que eu vou achar bem legal esse livro Né? Então tá aqui, gente Menina Má Esses dois livros que chegaram É... Eu acho que eu vou ler eles muito rápido Porque eu tô sem ler nada Né? Porque o último livro que eu terminei foi o... Deusas Os Mistérios do Divino Feminino Depois que eu terminei ele eu parei Não peguei mais nenhum Porque eu sabia que esses dois livros iam chegar Então... Eu vou começar a ler eles já imediatamente Então eu acho que eu vou terminar eles muito rápido Então a resenha vai sair bem rapidinho Vamos ver o outro aqui, né? Esse daqui eu ainda não abri O que é isso, gente? Deixa eu pegar um... Mostrar o livro logo Finalmente Contos de Alguns Lugares Do Paul Richard Hugo Eu amo essa capa... Olha só Ah, eu sempre pensei que isso daqui fosse um dragão Não é um dragão Mas enfim Muito da hora, gente Essa edição Qual que é? De que editora que é isso? Autografia Tá? Eu achei muito bonita essa capa Lombada Contra capa Tá o autógrafo, né? Vê autografado Páginas brancas É uma diagramação boa E esse daqui eu acho que eu vou ler bem rápido ele Porque eles são contos, né? E livro de contos eu sempre leio É bem rápido Então... Deixa eu ver o que mais é aqui Uma... Isso daqui é uma foto Que chique! Vê autografada Muito charmoso, por sinal, né? Enfim... Ah, e vê isso daqui também Enfim, gente A bateria da câmera tá acabando, meu Deus Dois livros, tá? Espero que vocês tenham gostado aí Provavelmente a resenha desses dois livros Vão sair até a segunda semana do mês que vem Que vai ser bem rápido E é isso aí, então Até a próxima!